Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Aposte e ganhe. Link na descrição. Calculando onde é melhor comprar os itens para os environments. Dessa maneira, vai ser simples e fácil. Oi, eu sou o Nil do canal GM Tibia e gostaria primeiramente de agradecer a força de todos vocês que têm assistido a todos os vídeos aqui do canal e comentado. Muito obrigado! E reforçar para aqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e também deixem o like para ajudar a nossa comunidade a crescer. Confiram também os links no primeiro comentário fixado dos nossos patrocinadores. Então, vamos ao vídeo! Você irá entrar no fansite oficial do Tibia, chamado Tibia Paul, um site que eu já mostrei aqui no canal. Se você não sabe como entrar nele de maneira segura, sem digitar no Google e entrar num site hack, eu vou deixar um vídeo no primeiro comentário fixado, aonde eu ensino a como entrar em fansites sem correr risco de ser hackeado. Para começar, você precisará ir ao Market, verificar o preço dos itens, primeiro do Gold Token e depois dos outros itens de Environment, para saber quanto está cada item. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você terá que comprar no Market. Tchau, tchau. Você deverá comprar apenas 2 Gold Token, que será para trocar pelo Basic. Já a Silencer Claw e o Greenleet Wing, você comprará pelo Market. Portanto, essa ferramenta é essencial para quando você for fazer os seus emboimentos, verificar onde é melhor comprar, ou no Market, ou trocar por Gold Token. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.